O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista é a favor do levantamento do estádio de emergência que termina no dia 14 de maio. Para José Luiz Santos estão criadas as condições para o levantamento do estádio de emergência e para que Boa Vista possa retomar o regresso paulatinamente à vida normal. No SAL, as agências de viagens marítimas registaram esta segunda-feira enormes filas para compras de bilhetes SAL-São Vicente e SAL-São Nicolau com a retoma das ligações marítimas de passageiros paralisadas desde finais de março devido à Covid-19. O navio Liberdade já retomou as viagens e fez o transporte de cerca de 13 passageiros entre as ilhas do Fogo e Brava, ilhas que não apresentam casos positivos do Covid-19. Um total de 259 trabalhadores do sector informal no município de Porto Novo, em Santo Antão, já recebeu o rendimento solidário do Ministério da Família e Inclusão Social, no montante a volta de 2.600 contos, isto segundo a idilidade portonovense. Legenda Adriana Zanotto